Eu, Luiz Inácio, Luiz da Silva, fui casado, tive cinco filhos, oito netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Durante uma reunião interna do PT, Guimarães disse que projeto do aborto não é problema do governo. Agora há pouco, quem me respondeu também foi a presidente nacional do PT, a deputada Glaise Hoffman. Ela disse que na próxima segunda-feira vai pedir uma manifestação da executiva nacional do PT sobre o PL do aborto. Eu quero tratar do que ficou conhecido como o PL do aborto ou com mais propriedade ainda como o PL da gravidez infantil. E eu quero abordar esse tema não a partir das características e consequências possíveis da aprovação do projeto de lei, mas nos temos da forma de atuar de dois agentes políticos importantes, o PT de uma parte e o presidente Lula de outra. Com relação ao PT, confesso que eu fiquei surpreendido pela baixíssima resistência que o partido apresentou à proposição do PL. O PT não chegou, por exemplo, a mobilizar as forças que pode fazer, movimentos populares, mulheres e daí por diante, de uma parte. E além disso, segundo consta, segundo eu pude ver em noticiário, não tenho nenhuma informação interna no Congresso, mas aparentemente o partido de alguma forma foi pouco ativo na resistência à aprovação do regime de urgência do PL, o que obviamente quase permitiu que essa sandice progredisse no parlamento brasileiro. No caso de Lula, a coisa merece uma atenção particular. Primeiro que, como ele é um líder carismático, se concede muito a ele. Ele tem uma liberdade para errar que é muito alta, porque as pessoas gostam afetivamente do presidente da república, pelo menos aqueles que são seus votantes. Eu, particularmente, tive uma má impressão da atuação do presidente, por alguns motivos. O primeiro deles é que, quando ele foi em estado a falar alguma coisa sobre isso, ele literalmente pegou a tangente, não quis tratar desse assunto. Sobre a falta do aborto, o aborto que ontem na Câmara começou... Deixa eu te falar uma coisa para você. Você acha que não é justo, porque é bem feito, é até vir falar de uma coisa que está sendo discutida na Câmara. Deixa eu voltar para o Brasil, tomar pé da situação, aí você pergunta e eu falo com você. Isso é uma coisa. Segundo elemento, quando ele disse, quando ele se referiu ao UPL, ele deu a impressão, muitas vezes, de se tratar de um problema menor. Ou seja, alguma coisa que um político, no tipo de envergadura que ele tem, ou seja, na qualidade de presidente da república, não deveria estar acompanhando com muita proximidade. Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, sabe, muito intenso no Brasil. Quando eu votava, eu tomava ciência disso. Eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente aja de forma civilizada para tratar com respeito, para tratar com rigor o estuprador e para tratar com respeito a vítima. E, por fim, me parece que o presidente fez toda a sua interferência nesse processo com uma aquilinha de contavoto na mão. E isso vai ter consequências, com certeza, no futuro, pelo tipo de imagem que vai se colando ao presidente, como um político daquele bem do tipo profissional, que faz o mandato pensando no primeiro dia, desde o primeiro dia, na questão da sua própria reeleição. Bem, do ponto de vista das indagações, o que se pode colocar, seja pela atuação do PT, seja pela atuação de Lula, é assim, por que esses dois atores se comportaram dessa forma? Eu acho que é uma questão básica, que é da seguinte natureza, o impacto já antecipado do cenário eleitoral. E essa questão do aborto é uma questão muito relevante, a gente sabe disso, porque ela alavanca votos para a direita, que propõem o aborto, e traz problemas eleitorais para a esquerda, para a senhora da esquerda, quando ela resiste a essas proposituras. E o fundamento dessa dificuldade, obviamente, é haver um certo conservadorismo na sociedade brasileira, que já havia, já existia desde há muito tempo atrás, inclusive por força da sua ampla tradição cristã, católica, e mais recentemente, porque, como todos nós sabemos, o ideário da extrema-direita ganhou uma amplitude muito grande e que nunca teve. A outra coisa que eu acho extremamente problemática é essa tradição do consenso na política brasileira, que implica, inclusive, a própria centro-esquerda. E digo que isso é um problema, porque, obviamente, é muito difícil tomar iniciativas de governo, fazer transformações, tentando construir um consenso amplíssimo. É uma coisa realmente muito difícil de se produzir e que encontra uma série de percalços pelo caminho. E, portanto, é o seguinte, quer dizer, o que me fez, causou espécie, vamos dizer assim, é que um partido, em particular, vamos começar por aqui, ele deve espelhar uma concepção de mundo. Ele deve advogar a configuração de um certo modo de vida. E o que a gente vê é que o PT, aparentemente, está confuso com relação ao que seria isso, a ponto de poder deixar como questão terceira, paternária, eventualmente, uma agenda como essa, como se isso não fosse uma coisa do mais amplo relevo e do interesse objetivo, vamos falar assim mesmo, não interessa se a pessoa é contra ou a favor, mas do interesse objetivo de mais de metade do eleitorado brasileiro que é representado pelas mulheres. Acho que, nesse aspecto, o PT presta ao país um desserviço, porque acaba dando a impressão que tudo na política é farinha do mesmo saco. E esse é o ambiente, com toda certeza, no Brasil e no mundo, no qual a extrema-direita prospera. Porque se não há diferença entre centro-esquerda e centro-direita, se não há diferença entre esquerdos liberais, se tudo é mais ou menos, como disse, coisa da mesma ordem, então há uma ampliação da desesperança. Ou seja, seja qual forem os atores, vamos dizer assim, da grande política que vierem a se eleger, a minha condição objetiva de vida não vai mudar. É isso, a meu juízo, em grande medida, que leva as pessoas a postarem suas fichas na extrema-direita. Vejam o caso da França, que vem sendo governada de longa data por um range político, por um espectro político que vai da centro-esquerda ao centro, a direita é bem comportada, vamos dizer assim, que não produziu, não tem produzido mudanças mais objetivas na condição de vida das pessoas, que enfrenta agora algumas questões como, enfim, inflação, ainda que não seja nada dos padrões que a gente conhece ou conhecer no Brasil, mas inflação, aumento de aluguéis, enfim, e que, de alguma forma, azeda o clima. E hoje a projeção indica, não sei se isso vai se modificar, que a extrema-direita vai ser amplamente vencedora na França, apesar de, e aqui também deve se notar, que o que seria a esquerda se reaglutinou, está compondo um grande corpo para disputar a eleição, e passou a ter, a receber também muito voto, o que reforça, meu juiz, a tese que eu estou apresentando, é preciso ter lado. Abro aqui um parênteses, é uma opinião, não pretendo ter razão, não pretendo dizer, advogar alguma coisa que seja verdadeira em si, e, portanto, com muita humildade, aceito críticas, a minha perspectiva, e aqui, fechando um parênteses, no meu modo de ver, a OPT faltou assumir uma postura, que é a postura do seu próprio espectro político, e isso confunde as pessoas, e é um grande desserviço para o país. Quanto a Lula, eu acho que Lula vai ficando cada vez mais parecido, desculpem novamente essa opinião mais ácida, mas ele vai ficando cada vez mais parecido com o caudilho nos modos antigos. O carisma tomou conta do Lula, e, portanto, ele, de alguma forma, acaba, talvez, imaginando que ele possa ir contornando os problemas sem enfrentá-los de maneira objetiva. Esse caso foi um caso específico. O Lula foi, a princípio, muito reticente com relação a estabelecer demonstrar de forma clara uma postura, uma posição. Então, no primeiro momento, se recusou a fazê-lo. Pensou fazendo o conto. Vou perder voto, ao me posicionar dessa, daquela maneira, e deu uma titubeada. Quando a roda se inverteu, e aqui isso é muito importante se dizer, essa roda se inverteu porque um partido, que é o PSOL, claramente, fez valer a sua perspectiva de mundo e foi buscar mobilizar na sociedade civil uma série de segmentos, instituições, que pudessem manifestar, expressar, não existir no Brasil um consenso para que haja uma limitação tão severa como aquela que propõe ao PN, do direito ao aborto. Então, o PSOL foi atrás, conseguiu mobilizar essas pessoas e aquele vento favorável ao PN acabou se desfazendo. O presidente da Câmara se deu conta de que tinha aí uma animosidade com relação a isso. Então, como grande cacique que ele é, vamos dizer assim, ele jogou o tema para o semestre que vem, montou uma comissão para debater, ou seja, ele desligou o fogo que fazia ferver a água do PL e, portanto, desarticulou esse círculo todo e a gente volta a uma condição anterior. sempre lembrando, sempre lembrando que esse tema do aborto e a pauta de costumes como modo geral está sempre, sempre ali em ponto de espera para voltar à discussão porque a extrema-direita faz questão de bater todo esse conjunto de questões, de debater e de fazer valer a sua maioria, esse é um fato, a sua maioria presente atual, que é muito mais conservadora do que existia, imagina, 30 anos atrás, por exemplo. Então, o Lula só colocou a coisa nos seus próprios termos depois que se deu conta de que estava ficando para trás, estava ficando a reboque de um movimento que se intensificou, que foi esse movimento de rua que mostrou uma enorme repulsa com relação ao projeto de lei. E aí ele colocou o problema nos seus termos, eu acho. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente vai tratar o aborto como uma questão de saúde pública. Ou seja, trata-se de, primeiro, aborto, o aborto, não é questão da gente gostar ou não, é um fato sociológico. As mulheres sempre abortaram em todas as mais distintas sociedades, ou fazem na contemporaneidade, e a gente sabe de maneira muito clara, isso está demonstrado, que as mulheres que têm uma boa condição sociológica fazem aborto seguro, as demais fazem aborto clandestino, sob o risco de suas vidas. E no caso do PL em particular, ele ameaçava as meninas estupradas, porque não há outra condição de relação com uma criança de 12, 13 anos, que não seja a condição do estupro. De modo que, aí o Lula vem e fala, não, esse é um tema de saúde pública. Muito bom, presidente, mas eu ainda tenho uma ressalva, porque queria entender qual é o sentido de se dizer que eu sou contra o aborto, mas, olha só, eu sou contra o aborto, mas o que se pretende dizer quando se fala, é um político, um político. Eu sou contra o aborto, é claramente uma manifestação de opinião e ela é feita, insisto, nem se por convicção absoluta, porque o Lula dá uma flexibilizada nisso, se a filha da pessoa tivesse sido o proponente do projeto estuprado, o que ele faria? Enfim, eu sou contra, obviamente, relativizado, pelo menos, pelas previsões, hoje existentes em lei para o aborto, é também uma maneira de evitar perda de votos, por força da dificuldade que essa matéria traz consigo, mas, de outra parte, eu acho uma coisa meio ardilosa, porque, a rigor, se o tema é de saúde pública, eu acredito que, isso, para quem tem convicção verdadeira disso, não assim, quem, enfim, está fazendo contagem com um aparelhinho de voto, mas, quem tem convicção absoluta de que esse é um problema de saúde pública, porque conhece a realidade na qual tudo isso se desenrola, essa pessoa não deve, e eu acredito que as que são de boa, muito boa índole, ou fazem, não externam o seu ponto de vista específico, falam, isso é uma questão de saúde pública, é nesse território que o problema tem que ser enfrentado. Bom, para não me alongar mais, passo aqui a régua e estabeleço a minha conclusão, acho que o PT e o Lula mandaram muito mal nesse tema, acredito seriamente que esse campo vai perdendo um pouco de conformação na tentativa de produzir reeleição, 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 tenho dúvidas de o quanto ele não se aproxima pelo menos do centro, da centro-direita para se manter no poder, essa questão da conciliação vai para o conchavo, o conchavo vai para coisas piores, e curiosamente acho que o Lula deveria ter entendido isso quando lá atrás ainda no mensalão deu mostra de que tinha escolhido o povo de sempre, vamos dizer assim, deixando de lado outros tantos parceiros que eram do seu próprio campo político, então acho que isso vai muito mal, não me preocupo aqui com a questão da corrupção, que já foi um tema muito importante do ponto de vista midiágico e depois de antes, o que me chama atenção é o fato de que instituições e pessoas que deveriam ter forma, elas acabam ficando de natureza meio fluida, meio plástica, grudando aqui e acolá em função de um determinado interesse normalmente eleitoral ou de sustentabilidade do governo, e isso acho que é muito ruim para a nossa cultura política, ainda que tenha sido a realidade desde praticamente sempre, mas é muito ruim, porque são agentes que deveriam ser agentes transformadores e o que acaba me parecendo é que aqueles que pareciam ter esse rótulo vão meio que se acomodando ao jogo do poder e vão se acomodando de certa forma bem e acabam tendo intimidade com ele, então acho um desserviço e acho que a gente talvez tenha que conceder menos a uma liderança como a do Lula e aqui faço uma menção muito clara, há um pouco há muito da questão carismática, do livro e carismático nessa concessão, mas também o fato dele ser homem, porque no caso de Dilma, quando ela se achou que havia tomado uma distância dos movimentos sociais para ter mais liberdade de governar, ela foi massacrada e o Lula fica, vamos dizer assim, com essa postura de quem está no banho se ensaboando, escapanho de tudo, e as pessoas de fato são bem menos agudas com relação a ele. Eu queria dar um recado diferente da minha convicção, novamente, acho que o presidente está ficando muito bonachão e muito relaxado com teses e temas para os quais ele deveria dar mais atenção e dar uma atenção qualificada, ou seja, a atenção que deve merecer dele uma perspectiva, uma concepção de mundo, e isso acho que tem faltado e muito para a nossa angústia, porque o Lula passou em 2022 raspando, e obviamente a oposição está se organizando já faz muito tempo. Vamos ver o que vira, mas dessa vez eu queria realmente gongar o presidente Petit, acho que eles falharam e faltaram para com a sociedade brasileira e muito especialmente para com as mulheres. com as mulheres